Olá! Hoje nesse vídeo eu estou aqui para ensinar um suco para a imunidade. Aqui em casa todo mundo pegou uma virose e o negócio é feio, falta de apetite, algumas pessoas têm dor de garganta, outras vômito, febre, mal-estar e não dá vontade muito de alimentar. Então nessa hora os sucos nutritivos ajudam muito, porque você está bem nutrido e ao mesmo tempo não fica com o estômago vazio em relação às medicações, que são muito fortes. Dá um desânimo total. Então esse suco foi aprovado aqui em casa. Se você estiver com tosse, dá para adicionar o mel, caso você não tenha problema com glicose. Eu coloquei limão, vitamina C, também coloquei cenoura e beterraba. A cenoura é rica em beta-caroteno, que vai se converter em vitamina A. A beterraba é rica em ferro, zinco, a vitamina C aumenta a absorção do ferro dessa beterraba. Também são ótimas para o intestino, então dá para acordar de manhã com um sucão desse. Então eu espero que esse vídeo te ajude. Se você está passando por algum momento de virose, sem apetite, precisando de nutrientes, esse vídeo é para você. Vamos para o vídeo? Rodou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto